da área de segurança industrial, e o Luiz Cortelazo, que é o nosso analista de marketing, que nos apoia para a realização de todos esses webinars. Eu vou começar e eu peço que vocês, ao final do webinar, coloquem as perguntas aí no chat e a gente vai respondê-las uma a uma. Então, vamos lá. O scanner, primeiro eu quero mostrar para vocês como funciona a tecnologia. Esse é um micro-scan sem a lente. Aqui, nessa parte de baixo, junto à eletrônica, a gente tem a lente do emissor de pulsos de laser, no mesmo corpo o receptor, e aqui temos um espelho giratório. O pulso de laser emissor sai desse canhão, bate no espelho. Esse espelho está girando. Acho que vocês estão... Estou com um problema na... Sim, eu percebi aqui que a tela não mudou. Deixa eu voltar de novo aqui na... Apresentação, só um minuto. Agora sim. Então, só voltando aqui, peço desculpas, mas fazer ao vivo é um pouco complicado. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, aqui a gente tem a lente emissora, onde ela emite os pulsos de laser, num espelho giratório, que está mais ou menos nesse corpo aqui. Esse espelho gira, e os pulsos de laser são espalhados no ambiente, no plano. O feixe bate, e onde vocês veem aqui, vermelho, na cor vermelha, ele bate no objeto e retorna, num diâmetro um pouco maior, essa verde aqui, e chega no receptor. A partir do momento que o scanner dispara o laser emissor, um cronômetro é disparado, e permanece medindo o tempo até o retorno à lente emissora, receptora, perdão. Com isso, o tempo é medido, e o scanner sabe a que distância esse objeto se encontra dele, e toma a ação necessária. Compara com a área que você configurou, e leva as saídas a zero, ou permanece com as saídas a um. Então, a gente tem um ângulo de varredura, ou seja, os feixes são disparados num ângulo de 275 graus, nessa faixa, de menos 47,5 a 227,5, na direção do plano, sempre numa varredura em sentido anti-horário. E a gente tem campo de proteção, são três campos, campo de proteção, campo de alarme, e o campo para deteção de contorno, que é o nosso assunto aqui. Para a área de proteção, a gente tem os diâmetros, 4 metros, 5,5 metros, ou 9 metros. Os campos de alerta, alarme, podem ter até 40 ou 60 metros. a mesma coisa para o campo de contorno, que é o nosso tema hoje aqui. O sistema, para que a gente possa ter inúmeros recursos no scanner, principalmente trabalhar com o campo de usar, nas nossas aplicações, os campos de contorno para deteção, ou mesmo para alguma outra função mais inteligente, precisam de a configuração mínima. Um scanner em rede, EFI Pro, que é a nossa rede safety, ou Ethernet CIP safety, ou Profinet Profsafe. aqui no caso do webinar de hoje, vai ser tudo em função da nossa rede EFI. Então, você vai ter o scanner, o nosso CLP com o gateway EFI Pro, comunicação Ethernet CIP safety, e o software de configuração safety designer. Quem participou do último webinar, sabe que módulos compatíveis, não são todos os módulos clássicos, do FlexiSoft, que são compatíveis, para serem configurados com o safety designer. O safety designer, somente suporta a CPU zero. E o gateway EFI Pro, só é suportado pelo safety designer. O FlexiSoft designer, não suporta esse gateway. Ou seja, numa configuração, elaborada através do FlexiSoft designer, você não vai possuir esse recurso de rede. Os demais módulos, todos eles são compatíveis com a configuração feita via safety designer. E quais os destaques dessa nossa família MicroScan? A possibilidade de você ter até oito campos de monitoramento simultâneos, ou seja, você pode ter até oito áreas de segurança sendo monitoradas ao mesmo tempo, e um bit de segurança dentro do seu CLP, para que a ação desejada seja tomada dentro da sua loja. A possibilidade de você desenhar, construir até 128 conjuntos de campos individuais. Esses conjuntos de campos compostos por uma área de segurança, até duas áreas de alarme, e uma área de deteção de contorno. você terá com isso 128 casos de monitoramento, e esses casos podem ser trocados durante o funcionamento da sua máquina. Um exemplo típico, um AGV, onde percorre um caminho dentro da fábrica, possuindo corredores mais estreitos, corredores mais largos, colunas como interferência, interferência também no momento de docagem, para carga e descarga, ou para carregar a bateria, você vai fazer a mudança do tamanho da área, de cada conjunto de campo que você necessita para essa função. E o nosso destaque hoje aqui, são os campos de deteção de contorno, que podem ser usados, não só para proteção antimanipulação, como também para algumas funções. A principal delas, mais usual, é a troca de conjuntos de campos. É a monitoração, não, a indicação, a troca dos cases. Uma das funções do campo de deteção de contorno é a antimanipulação. Imaginem hoje que você tem um scanner, é possível e permitido que ele trabalhe com proteção do ponto de risco também, montado mecanicamente na posição vertical. Então, aqui, nesse exemplo, o que a gente tem? Uma célula, uma máquina, onde eu tenho um scanner aqui, protegendo ou o ponto de risco, ou uma área perigosa. E ele está montado na posição vertical. A gente sabe que, se mecanicamente a gente deslocar esse scanner, como eu tenho aqui na figura da direita, o que pode acontecer? Uma boa parte da nossa área aqui, ficará desprotegida, e é possível o operador ou mesmo entrar ou colocar a mão na zona de risco, numa área de perigo, no ponto de risco. Então, isso aqui é um tipo de manipulação mecânica que pode acontecer. Se você usa a deteção de contorno, fazendo com que uma área desenhada e que permaneça 100% do tempo interrompida, qualquer mudança na posição do scanner aqui, essa área deixará de ser interrompida, ou seja, o scanner aqui, como ele trabalha no princípio time of flight, de medição time of flight, o que ele está fazendo nessa situação? Ele está sempre emitindo esse objeto aqui, que foi interrompido por essa área em azul, realmente é um desenho azul que você vai ver na configuração. ele está sendo interrompido e essa distância, essa medição dentro dessa faixa aqui, dessa área, é sempre a mesma. Um exemplo, a distância, um metro e o ângulo aqui de 45 até 50 graus. Então, qualquer diferença nessa medida, lembrando que a precisão é de mais ou menos, pode chegar a 10 milímetros, e a resolução angular 0.36 graus, qualquer movimento que seja feito no scanner, essa área deixará de ser medida da maneira correta, da maneira que você configurou e o scanner vai apresentar no seu display essa falha aqui. Dizendo que houve uma burla, proteção contra manipulação. O scanner não está mais detetando o contorno com as tolerâncias determinadas. Então, as saídas vão a zero, são desligadas. Posso usar uma deteção de contorno para um monitoramento horizontal? Sim, você pode usar. Muitas vezes pode existir alguma interferência e alguém, o operador, por exemplo, percebe que se ele girar o scanner para um dos lados, para o lado contrário, onde existe essa interferência, ao invés de solicitar para que o técnico redesenhe a área para que a monitoração seja segura, basicamente ele vai entender que se trocar, se mudar o scanner de lugar, aquela interferência vai desaparecer para ele, mas pode acontecer de a área ficar desprotegida. Então, você também pode usar esse tipo de recurso, a deteção de contorno para uma aplicação horizontal. E uma função inteligente é a deteção do contorno. Usar o contorno como uma deteção. No caso aqui, estamos usando o contorno como referência. O scanner foi referenciado nessa posição. Aqui, ele perdeu essa referência. No caso da deteção de contorno, a gente pode executar, por exemplo, uma função muito útil e usada também, é usar, é fazer com que essa deteção de contorno faça com que o scanner mude sua área. A gente tem um exemplo aqui do lado, uma MR se aproximando de uma caixa onde ele fará uma tocagem e carga ou descarga do produto que está aqui dentro. Então, eu creio que é possível se enxergar aqui, quatro. Perdão, houve um problema com o som aqui, voltou. Então, o que o scanner faz? Qual a função nessa situação aqui? Ele tem essas quatro áreas de contorno que foram configuradas para que sejam interrompidas com os pés dessas caixas aqui. No momento que essa área é interrompida, ele vai fazer uma troca de área para poder se aproximar do ponto de docagem aqui, de carga ou de descarga. Diminui a área, você pode ter uma outra área de contorno desenhada para que se aproximando um pouco mais a área diminua também. então, esses contornos que você configura, eles são reconhecidos de forma segura e conforme o scanner. Então, você vai ter a certeza se você está usando uma detenção de contorno para fazer uma troca de área que essa troca de área será segura. Ou seja, é possível você determinar uma situação, uma configuração única de um ponto de contorno para ter a certeza de que realmente a área vai ser trocada para a posição que você quer. Aqui um exemplo. A gente tem um AGV que hoje, caminhando por aqui, ele tem essa área nesse formato de retângulo. Então, o que vai acontecer se eu não diminuir essa área aqui? A parede vai ser encontrada, vai ser detectada, o AGV vai parar ou mesmo essa coluna. Só que foi configurada uma área de contorno para essa detenção, para fazer a detenção dessa parede e uma área de contorno para fazer a detenção dessa coluna. Então, no momento que ele detectou a parede e a coluna, isso é lógico, que você vai fazer lá no CELIP, a área é trocada. E aí, ele continua e consegue passar nesse espaço. passando pela coluna, por exemplo, ele pode encontrar na lógica uma outra área de contorno para detetar essa parede. Saiu da parede, nenhuma área de contorno detetada, muda para uma próxima área que pode ser essa aqui e assim sucessivamente. Basicamente, a configuração de uma área de contorno é extremamente simples. Você precisa ter a referência, no caso aqui, você tem a coluna e aí o trabalho de lógica para o uso dessas áreas de contorno é feita toda dentro do CLP. Como eu falei, no nosso exemplo hoje aqui, eu estou usando uma configuração com um scanner, um microscanner FI Pro e o nosso FlexiSoft. Mas, se você usa um scanner Ethernet, Profinet ou até mesmo EtherCAT, você pode montar isso dentro da lógica do CLP que o scanner estará conectado. Então, agora, eu vou mostrar para vocês como que isso é feito no Safety Designer. Eu já tenho aqui online a nossa configuração pronta, mas eu vou criar uma configuração de microscanner para vocês entenderem as duas maneiras de se criar a detenção de contorno e o contorno como referência. Eu vou escolher esse mesmo scanner que está marcado aqui, ou melhor, vou escolher um Xscanner FI Pro, 5,5 m, modelo Pro. E aí, entendendo que vocês já conhecem a configuração do microscanner, temos a primeira tela aqui, onde alguns dados são apresentados. Essa tela vai te informar muito, vai te dar muito mais informações quando você estiver conectado online. O hardware é o equipamento selecionado, onde você vai dizer as configurações de rede, o endereço IP, a máscara e o roteador, caso você faça monitoramento remoto, sincronização de clock do equipamento do scanner com o CLP e configuração. Podemos ler os dados caso estejamos conectados online, identificamos o nosso projeto com uma descrição da função de segurança do scanner, se for o caso, uma foto da aplicação, uma foto de onde ele está instalado, por exemplo. Safety Network Number, o tipo de aplicação. Eu primeiro vou mostrar uma referência muito simples, a referência para o contorno. Então, temos uma aplicação estacionária, o idioma do display em português, o plano de monitoramento, o tipo de monitoramento. Só lembrando, pessoal, que eu vou voltar ao início aqui, esse software possui a língua portuguesa. Se vocês quiserem alterar, fica mais fácil para vocês a língua portuguesa, apesar que, mesmo ele estando em inglês, é muito simples a configuração, fácil de entender. Então, plano de monitoramento, temos aqui um nome, é possível você alterar o nome, esse plano de monitoramento. E aqui, qual é a tarefa de segurança do scanner? Proteção de área perigosa na horizontal, proteção de acesso na vertical. Olha que interessante a inteligência do software. O que a gente tem no primeiro caso que eu mostrei aqui? proteção na diária perigosa na horizontal. E aqui a gente tem a opção para usar o monitoração de contorno. Quando eu coloco o scanner aqui, seleciono para uma aplicação vertical, automaticamente ele já seleciona para que você use a referência como contorno. E aqui já aparece no menu para você criar essa área de contorno. A mesma coisa para proteção do ponto de risco. Também aparece aqui a referência de contorno como obrigatória. Ele faz com que seja obrigatória, mas você vai usar se achar interessante ou não. Eu recomendo sempre usar. o que você vai fazer? Você segue aqui o menu e vem para o campo de referência para o contorno. Lembra daqueles dois desenhos que estavam lá na apresentação? Então, aqui ele mostra para você. Como que isso, qual a função disso? Então, eu vou trazer o scanner para cá e simplesmente você vai usar não existe nenhuma opção de fazer um desenho retângulo, um desenho circular e tudo mais. Simplesmente para você criar o contorno. Então, vamos imaginar que aqui seja uma parte da grade. Eu vou criar essa área aqui. Terminei dois cliques. Então, ele já criou aqui uma área para referência. Ou seja, imagina que você tem a célula, o scanner protegendo aqui a entrada da célula e eu quero que a grade sempre interrompa essa faixa aqui. Então, o scanner vai medir sempre essa distância aqui nesse ângulo e essa área tem que permanecer 100% do tempo interrompida. Dentro dessa tolerância aqui. É possível aumentar a tolerância? Posso aumentar um pouquinho. Aqui já ele não vai me permitir. Mas a gente pode mudá-la de lugar inclusive. E aí a gente parte para desenhar os nossos campos, as nossas áreas de segurança, área de alarme e daqui para frente seguimos. Lá nos casos de monitoramento, que é onde a gente vai monitorar essa área. Percebe que não aparece dentro do conjunto de campos aquela área que a gente desenhou. Por quê? Porque ela já faz parte do conjunto de segurança e ela sempre tem que ter interrompida. Ela sempre vai existir. Mesmo que você não tenha a área desenhada, ela sempre vai existir. Em simulação, a gente consegue ver. a minha área de alarme, a minha área de proteção e a nossa área de referência. É isso que você vai enxergar lá no Data Recorder. É isso que você vai ver e você vai monitorar a sua detecção de contorno aqui. Eu não vou conseguir mostrar isso online porque eu não montei o escâneo na posição vertical, não tenho uma célula aqui, mas isso é muito básico, é muito simples. Eu creio que muita gente já por curiosidade ou mesmo por ser necessária da aplicação já usaram detenção de contorno, não só para a família Microscan, mas a família S300 e S3000 também permitiu, permite esse recurso para você. Mas agora a gente tem o próximo detalhe que eu vou mostrar para vocês aqui é deteção de contorno. Então, eu vou fechar essa aplicação aqui e vou criar uma nova ou mesmo scanner para mostrar como que a gente faz esse contorno. Então, eu vou trazer aqui um outro scanner. Lembrando o seguinte, pessoal, a gente tem vários modelos de Microscan dentro da nossa família, vários modelos com vários raios de área de proteção. Temos scanner com interface I.O., com interface EFI, Pro, Rede, EtherCat, Rede, Ethernet, IP, Rede, e ProfNet com ProfSafe, Rede. No scanner Core I.O., modelo mais simples, a gente tem dois conjuntos de campo só e a interface é o sistema é feito via digital, a gente tem a referência para o contorno. Somente a referência para o contorno, mais a deteção de contorno, não. Então, eu vou pegar aqui um scanner FIPro, com esse mesmo raio, vou criar aqui. Então, todos os caminhos e configuração permanecem os mesmos, só que na configuração vai acontecer o seguinte, meu plano de monitoração vai ser o horizontal e aqui FITOS. Então, o que eu vou fazer? Aquela configuração mais típica, mais usual, vamos criar uma área de proteção. área de proteção para um primeiro conjunto de campos. Vou criar uma área de alarme, mais um campo aqui, e seleciono a área de alarme, e aí sobreponho a nossa área de proteção. E nessa minha aplicação, eu quero que quando uma deteção de contorno for atuada, for interrompida, eu provoque uma mudança de, uma troca de área, uma mudança de área. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar mais um campo aqui, e vou selecionar que esse campo é uma deteção de contorno. e aqui, olha só, ele desabilitou todos os desenhos, as geometrias de desenho e a mesma coisa da deteção de contorno, desenhar uma linha de contorno. Então, por exemplo, eu vou querer que no momento que eu encontrar um objeto aqui, ops, no momento que eu detetar um objeto nessa área de contorno aqui, a área seja trocada, passe para o conjunto de campos dois. Então, eu vou criar mais um conjunto de campo aqui, vou desenhar para esse conjunto de campo uma área de proteção, vou trazer essa área aqui mais para o meio, vou criar mais um campo, que será nossa área de proteção, vou criar aqui sobreposta a ele, ao campo de proteção, obviamente, tá? E uma área de contorno para quê? Para eu voltar para a área anterior, ou para trocar para uma outra área, uma área de contorno. E aí, eu vou querer que o objeto, ou algo, ou uma coluna, uma parede, quando detetada nessa posição, eu volto para a área anterior, ou mude para uma outra área, tá? Para a centésima primeira, para a centésima vigésima, sétima, e assim vai, tá? Inputs e Outputs, eu não mostrei antes, mas eu mostro aqui, eles trabalham sempre com assemblies, então já está basicamente tudo pronto. Casos de monitoramento, aí aqui sim, o que você vai fazer? Vai puxar o seu primeiro conjunto de campos e trazer para que ele seja monitorado aqui, tá? Vou expandir para o segundo conjunto e vou trazer o segundo conjunto para cá. E agora, o que a gente tem, tá? Dois casos de monitoramento. Mas, como que eu vou controlar isso aqui? Eu preciso das entradas digitais. Vem aqui, que ele já está me dando um aviso aqui porque eu não fiz antes. Então, vamos lá, Inputs e Outputs, vou selecionar o assembly 103, perdão, o assembly 105, onde me permite usar um controle de troca de área através de sinais complementares. Vem aqui nos casos de monitoramento e seleciono a entrada A. Então, quando essa minha entrada for zero, eu monitoro esse campo. Quando a entrada for um, eu monitoro esse campo. E quem que vai fazer lá dentro do CLP a comutação dessas áreas? áreas de contorno. Como? Vou mostrar agora. Então, a gente vai, por enquanto, fechar essa configuração e eu vou criar uma configuração com o Flexsoft. CPU é o único modelo compatível. Aplico. E aí, vamos ao tradicional. Vou criar aqui uma configuração de hardware. Então, temos já aqui uma CPU. O gateway é muito importante, se não, eu não comunico com o scanner e, de repente, o módulo de I.O. Ou, até mesmo um gateway de sinais não seguros, por exemplo, para diagnósticos. Talvez a entrada possa ser também digital, mas aqui a gente está usando a área de contorno vai ser um sinal da lógica do nosso CLP junto com o scanner que vai fazer essa mudança. Então, temos aqui o editor de lógica e aqui em inputs no gateway 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 a gente tem o status das assemblies. Mas não temos nenhum sinal do scanner. Por quê? Porque o scanner ainda não está conectado, ele ainda não faz parte dessa rede. Eu não tenho nenhuma conexão entre os dois. Posso vir aqui em connection, percebe que na minha aplicação dinâmica online pronta já ele já está conectado. Simplesmente a gente vai conectar os dois aqui. Nesse momento ele já separou um endereço IP para o scanner e um endereço IP para o CLP. O rotador vai permanecer o mesmo. Mas enfim, volto lá para a configuração do FlexiSoft e agora dentro do gateway eu tenho todos os sinais que o scanner vai fornecer para nós. se a função de segurança está ativa, se ele está em modo sleep, contaminação, falha de contaminação, isso indica a lente suja. Referência de contorno, status da referência de contorno, se eu estou usando em uma aplicação vertical, é esse bit aqui que vai me fornecer o sinal de que há uma falha na deteção de contorno. é o sinal que o CLP vai receber que o scanner foi manipulado. Status da manipulação também. Aqui você vai encontrar as oito entre aspas saídas do SSD, os sinais de corte do scanner. Eu comentei na apresentação que a gente pode ter até oito áreas simultâneas. Aqui a gente tem essas oito áreas relacionadas à segurança e não relacionadas à segurança. por exemplo, as áreas de alarme ou até uma área de contorno também. Então, por exemplo, vou trazer para cá o SSD do scanner. Certo? E aí, o que a gente tem lá? Vamos voltar ao scanner. lembra bem. Aqui a gente tem a área de segurança, a área de alarme e a detenção de contorno. Essa área de segurança, tanto para a primeira área como para a segunda, estão associadas ao primeiro caminho de corte. Qual é o primeiro caminho de corte? É esse aqui. O segundo caminho de corte que a gente tem aqui é a área de alarme. Vou usar um caminho de corte seguro ou não seguro? Vou usar um não seguro. Então, caminho de corte dois. Aqui eu tenho o sinal da área de alarme. E aonde que eu vou encontrar o sinal da área de contorno, da detenção de contorno. É o caminho três, que eu posso usar tanto o safety como o não safety. Então, toda vez que eu tiver essa área aqui interrompida, significa que minha detenção de contorno foi interrompida. E aí, o que a gente vai fazer? Vai mandar o sinal para a troca diária. Ou seja, eu vou pegar um function block aqui. Isso é o básico do básico. Depois eu vou mostrar para vocês uma lógica pronta, feita, funcionando. É um pouquinho mais complicado. Então, o que eu vou fazer? Como eu tenho que enviar lá para o scanner um sinal complementar para aquela entrada A, que ela se encontra aqui. Aqui são sinais que o CLP vai enviar para o scanner. Então, está aqui. Vocês devem lembrar, quem conhece, que quando a gente vai fazer uma troca diária digital, a entrada lógica A, mas no scanner eu tenho a entrada A1 e a entrada A2, onde eu tenho que enviar para ele um sinal complementar. Então, eu vou complementar aqui o sinal A1, por exemplo. Então, eu estou enviando, quando eu não tenho a área de contorno detetada, eu estou enviando 1 para o A1 e 0 para o A2. Tenho uma área. Acionei o contorno, mudo a área, mudo aqui para 1, para 0, perdão, e aqui para 1. E aí, o scanner executa as suas trocas de área de acordo com o que a gente fez aqui. Interrompi uma área de contorno, eu vou para 1, vou para 0. Conforme eu vou invertendo, acionei essa área, o sinal vai para cá, acionei a outra, o sinal volta. Então, daqui para frente, é só questão de lógica. E, claro, você tem que tomar atenção, estar atento para que, ao executar, montar essa lógica para troca de área através do campo de contorno, que toda essa área tequinha azul seja interrompida. E aí, o que a gente vai enxergar online? É o que eu vou mostrar para vocês agora. O scanner já configurado, o que tem aqui? Eu criei uma área de proteção somente com essa área de contorno. A outra área, eu tenho essa outra área de contorno. Eu fiz bem, entre aspas, fininha, para facilitar o processo aqui da demonstração. Inputs e Outputs, eu estou usando o Assembly 105. os casos de monitoramento, a entrada A, zero em um, e aqui no Data Recorder a gente vai enxergar isso. Então, nós vamos interromper aqui a primeira área. percebe que ele mudou para a segunda. Agora, o AGV, por exemplo, está andando, ele vai interromper a segunda área. E aí, voltou para a primeira. Então, esse é o mecanismo. A gente vai interrompendo a área de contorno e vamos mudando de área. Claro que aqui, somente uma área de deteção, por ser simples, mas, de repente, você pode montar uma lógica, uma combinação de duas deteções de contornos e de objetos diferentes, e montar uma lógica mais robusta, mais segura. Quando a gente fala em contorno, o que é isso de contorno? Você está enxergando aqui esses traços azuis. O que que são? Esses dois aqui que estão basicamente sem interferência nenhuma, é o limite de varredura do scanner, menos 47 até 225 graus. Esses outros azuis aqui são realmente o contorno do ambiente que ele está medindo, que ele está enxergando. Então, a gente tem aqui, estamos dentro do laboratório, temos algumas interferências dos equipamentos que estão nas bancadas, da parede, o Kevin está aqui nessa posição, o Luiz já está mais quietão está por aqui, e aí o scanner está medindo todo esse contorno aqui. Então, esse é o contorno. Aqui a gente criou uma área específica para contorno, para o contorno ser editado. E lá dentro do CLP, o que eu fiz? Aqui agora já é um pouco mais complicadinho porque eu montei uma lógica, praticamente um botão push-pull, vou estender aqui, basicamente o botão push-pull, aonde aqui eu tenho o bit, tá? O cutoff path 2, que é a área de contorno, tá? E aqui eu escolhi um non-safety related, e aqui uma lógica que eu montei para quando esse aqui for acionado, tá? Eu trocar a área. Mais ou menos isso aqui. Acionei aqui, desacionei, ele vai trocando a área. O modo de simulação, vou tentar mostrar para vocês. E aqui, ele está, para vocês enxergarem aqui. Eu vou conseguir, Vou ter que deslocar um pouquinho para cá. Deixa eu trazer isso aqui. Só um minuto. Tá? O sinal A1, o sinal A2. Então, interrompi uma área de contorno. Mandei o sinal A1. Interrompi a outra área, mando o sinal A2.1, A1.0, e assim sucessivamente. Tá? Vou andando com o meu AGV, por exemplo, vai atingindo as áreas de contorno e eu vou trocando as áreas. Deixa eu voltar online. Tá ok. Claro que essa lógica aqui, cada um vai montar a sua de acordo com a sua aplicação. Tá? Essa aqui é única exclusivamente para fios didáticos, para que vocês consigam enxergar aquilo que acontece quando a gente interrompe a área lá. Tá ok? Bom, pessoal, agora eu vou colocar aqui para nós a pesquisa que eu não estou conseguindo colocar aqui, mas eu vou colocar agora. Tá? Eu vou pedir para que vocês agora, se tiverem dúvidas, colocarem aí no bate-papo para a gente responder. Peço que preencham a nossa pesquisa. Isso é muito importante para a gente poder continuar com a série de webinários e melhorar alguma coisa que vocês, caso não tenham ficado satisfeitos. Então, dúvidas? Estamos abertos às dúvidas. Tchau. Temos uma pergunta aqui do Tiago. Muito boa, assessoriamente. Posso utilizar esse recurso para a troca de área em paliatização? Sim, você pode. É, sim. Vamos imaginar hoje que você usa a troca de área usando, sei lá, um sinal do robô ou uma coordenada do robô, por exemplo, ou algo do tipo que você substitui por uma área de contorno. O que você tem que ter em mente é fazer um estudo antes para checar se é possível utilizar a área de contorno para a sua aplicação. Eu creio que sim, porque em cima do pallet você está fazendo a palatização e está colocando as caixas e tem que recortar a área de proteção de acordo com as caixas que você vai colocando. Aí você cria uma área de contorno para que seja interrompida por essa caixa que está sendo depositada pelo robô. Mais ou menos isso. Uma outra pergunta aqui da nossa colega Adassa. Quais scanners fariam essa troca de área? Mas já foi dito e ainda mostrou. Obrigado. Então tá bom. De nada. São basicamente, mais uma vez reforçando, o monitoramento de contorno todos os micro-scans têm, toda a família, desde o Coreio e os scanners em rede. Há detenção de contorno somente e os scanners em rede. mais alguma pergunta pessoal? Mais alguma pergunta, pessoal? bom, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, espero que todos tenham respondido à pesquisa. Lembrando que é importante na resposta da pesquisa colocar o endereço de e-mail certinho para a gente enviar a documentação desse webinar. Muito obrigado pela participação. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. Todo mês agora nós temos não só webinars dos produtos de segurança como também dos produtos de automação. Amanhã de manhã nós temos um que o tema é... Ah, amanhã a gente tem umas 10 horas também um webinar do nosso colega Leandro Ioc sobre um produto chamado Pico Scan. É uma câmera de automação muito interessante. Recomendo a vocês participarem. Olhem nossas redes sociais que tem o convite lá também para quem ainda não recebeu. Pessoal, muito obrigado. Um bom dia para vocês, uma boa semana e até a próxima. Tchau.